E aí galerinha, beleza? Combarando mais uma vez e hoje era, quer dizer, ontem era pra eu postar o react pro OneWi Com a participação da UAS, eu sei que eu tô devendo esse react algumas semanas Porque hoje eu sabia do comeback do GOT7, mas aí problemas pessoais surgiram Eu não tinha cabeça pra gravar o react de jeito nenhum, não é à toa que não saiu o react nem aqui, nem no canal principal Então, espero que vocês pessoinhas que gostam de OneWi me perdoem Amanhã, se tudo der certo, eu gravo o react, eu posto, sei lá, nem que eu assista na live de hoje Se você não sabe até, eu faço live na Twitch, tá? Pera, pera Aqui na Twitch, todo santo dia, talvez eu assista o vídeo até na live Então, se você tiver paciência comigo, eu agradeço Mas enfim, vamos lá NotByTheMoonGot7 Eu, pelas thumbnails, convido a galera que eu acompanho Tem muita gente elogiando Vamos ver se eu vou curtir também Let's go em 1, 2, 3 Essa progressão já me interessou Eu preciso ver demais o dance practice pra esse aqui Eu preciso Maravilhoso Olha essa melodia nesse pré-refrão Nã 없이 남은 이유가 없으니까 Oh, s punha para mim, oh-oh Eu esperava mais esse refrão. Mas o resto da música, meu Deus. Eu espero que você tenha gostado. Desculpa Esse pré-refrão A melodia do instrumental Nesse pré-refrão Jesus Cristo Não é porque é o Jackson Não é por causa do Jackson A melodia Nesse pré-refrão Meu pai Meu Jesus Meu Deus Oh, man Oh, man Oh, sweet about the moon Oh, oh, oh Oh, sweet about the moon Oh, sweet about the moon Oh, sweet about the moon Oh, ah, 해처럼 매일 변하는 Oh, ah, 그런 맹세하지 마 끝이 않은 마지막 입맞춤이 아닐 거라면은 Oh, sweet about the moon 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 Oh, oh Oh, sweet about the moon Oh, oh Vamos lá, espera Eu pensei que já poderia começar a comentar, mas não Vamos lá, gente Como... Como vocês sabem muito bem Eu sou muito sincero com vocês Sempre fui, sempre serei E pra mim é o seguinte Adorei a música Provavelmente Ela vai sim pra minha playlist Mas... Eu fiquei um pouco decepcionado com o refrão Como eu tô Falando... Isso aqui pra vocês Logo depois de ver o vídeo Eu ainda não consigo É... Racionalizar um motivo exato pelo qual Eu... Me decepcionei com o refrão Eu não sei dizer ainda Eu vou precisar de um tempinho pra tipo Racionalizar e tal Pra decidir Por que que o refrão não me conquistou tanto Mas... O resto da música A intro muito bonita Verso 1 Maravilhoso Pré-refrão sensacional Verso 2 Sensacional Uh... A ponte maravilhosa Eu só não consigo entender O por que que eu não consegui Me conectar com o refrão Tá? Mas o resto da música tá maravilhoso Espera O resto... É... O resto está maravilhoso Isso Essa é a conjugação verbal correta E... Nossa, mano Esse pré-refrão é Jesus Não é porque é o Jackson Não, não é por causa do Jackson É um instrumento... Ai... Aquela melodia Meu pai Eterno Que som maravilhoso de ouvir Aquele pré-refrão Eu... Ah, meu pai Essa música vai pra playlist Eu... Uh... Não é só porque eu achei Tipo... Não é só porque Eu não me conectei com o refrão da música Que essa música não merece sair pra minha playlist Porque o resto dessa música é maravilhosa Eu acho que ao longo do tempo eu vou acabar me acostumando Ou... Ou então eu vou entender O por que que o meu cérebro não gostou tanto desse refrão Mas ao longo do tempo As coisas vão se acertar Essa música vai ser pra minha playlist É... Uh... Eu vou até... Ouvir um pouquinho de... Bola to the Heart 100 ways Antes de eu postar esse vídeo Porque... Ah, Jackson... Ah... Tchau...